Muito bom sempre estar com vocês e poder se dirigir a este público maravilhoso, ouvintes da Rádio Difusora. Eu estive como provedora por seis anos na Santa Casa de Assis, fazendo ali toda a gestão da instituição. E um dos pontos mais importantes que eu trouxe da universidade é a relevância de um setor de captação de recursos. E nós, assim que assumimos a nossa equipe, o nosso time, nós montamos um setor de captação de recursos e começamos a trabalhar com pessoas que são voluntárias, que são filantropos e também com senadores, deputados federais, deputados estaduais, os vereadores, com os prefeitos, secretários da saúde, no sentido de levantar recursos, que são recursos legais, provenientes de emendas parlamentares. E com isso nós conseguimos fazer vários projetos dentro da instituição e restabelecer a credibilidade e a sustentabilidade financeira da Santa Casa de Assis. Um resumo que eu te faço é que esta noite é uma noite memorável, onde estaremos com essas pessoas. Fizemos aí uma eleição de 59 pessoas que realmente foram amigos da Santa Casa. Quero cumprimentar a iniciativa do nosso vereador Alexandre, junto com toda a Câmara, fizeram, constituíram esse projeto de fazer a homenagem a essas pessoas. Muito justo. Então nós estamos, assim, muito honrados de recebermos as autoridades aqui, os doadores, e sabemos que esta noite é uma noite de celebração. É uma noite de celebrar o amor. É uma noite de celebrar aqueles que têm separado um pouco da sua vida, do seu tempo, do seu recurso, para manter uma instituição como a Santa Casa, viva e pujante, assistindo tantas pessoas na cidade de Assis e região. Doutora Thelma, apenas para ilustrar, são tantas obras que você conseguiu realizar durante a sua passagem lá pela superintendência da Santa Casa. Destacar para a gente uns dois ou três projetos. Por exemplo, tem essa questão toda voltada para a cardiologia, que realmente é uma questão revolucionária para a nossa região. Que outros projetos a senhora destaca como sendo realmente significativos? Quando nós assumimos, todos os projetos estavam em andamento, mas eles não podiam ser finalizados porque nós estávamos com recursos limitados, provenientes de emendas, mas limitados. Tinha que ter a contrapartida da instituição. Então, nós começamos a trabalhar na finalização do centro cirúrgico, na finalização da maternidade, da ala-sus da maternidade, na finalização do centro avançado de ortopedia. E também, nós investimos muito o nosso tempo, a nossa dedicação, para levantar o lado de particulares e convênios privados. Porque todos sabemos que a tabela SUS, os recursos do SUS, são insuficientes. Eles não mantêm uma instituição. Então, levantando os 40% que nós podemos trabalhar com os particulares e convênios, nós fizemos um PA novo, uma ala de internação nova, mas não esquecemos do SUS, porque a ala de internação do SUS, ela é tão preparada, tão bonita, a parte de alojamento, de conforto, de hospedagem, é tão bonita quanto a do particular. E, com isso, nós fomos trazendo os novos serviços. A cardiologia é um dos exemplos, até a cirurgia cardíaca temos. A hemodinâmica, que muita gente vai para Marília, vai para Prudente, para Ourinhos. Não, não precisa ninguém mais sair de Assis. Nós temos o serviço na nossa Santa Casa de Assis, inclusive, salvando inúmeras vidas, porque muita gente, quando vai para fora, não dá tempo. Pode ficar pelo caminho, né? Então, é isso. Muito bom estar aqui nesta noite.